Olha lá, olha lá, facinho, Avenida Paulista, 2408, esquina com a Bela Sintra. Ali é Paulista, aqui a Bela Sintra, mostra aqui a Bela Sintra. Vou te mostrar um lugar muito legal, Bela Sintra Shopping. Vem aqui, vem junto, vem junto, vem junto. Bela Sintra Shopping, aqui você encontra 25 estantes, tá? Vendendo com preço legal. E eles abrem aqui de domingo a domingo, inclusive domingo dia das mães. A gente vai dar uma voltinha aqui, eu vou procurar te mostrar um pouquinho de preço e variedade. Calçados ali, né? Aqui você tem confecção. Aqui, artigos indianos. Aqui, quer ver, ó? Vem cá. Nós separamos um relógio que eu vou te mostrar com preço aqui no Instagram. Oi, tudo bom? Olha aqui, ó. Esse é o relógio Champion pra mamãe. R$21,25. Opa, desculpa, caiu a plaquetinha. R$21,25. Esse preço é a vista, ou não? É a vista. A vista. Precinho legal, quer ver? Vamos andar mais um pouquinho. Ah, aqui é muito bacana, ó. Eles têm peças pra decoração, né? Ó, um porta-retrato pra presente. Um porta-retrato como esse, quanto que você faz? R$5,70. R$5,70? Se for à vista, tem mais 10%. Legal, né? E você tá vendo que a loja é bem bonitinha, ó. Tem um montão de coisa. Mostra aqui. Obrigado, hein? Vamos passear mais um pouquinho. Meu negócio é passear. Adoro passear. Quer ver, ó? Ah, aqui, ó. Eles têm artigos em couro, artigos em notebook. Oi? Oi? Essa blusa que ela separou em notebook, ó. Feminina. Super charmosinha. Ó o detalhe aqui do nó. Quanto que você faz essa? R$130,00. R$130,00? Delas, eu tenho 10% a vista. Então, R$130,00. Se ela dividir em três, ou então te dá 10% a vista. Obrigadão. Vamos andar mais um pouco. Vamos andar mais um pouco. Mamães que gostam de carrinhos miniatura. Olha que vitrine gigante. Cheio de carrinhos. Ah, vem cá. Agora, papo sério pra mamãe. Aqui, ó. Aqui você encontra malhas de Campos do Jordão. Tudo bom? Tudo bom. Eu vi aqui um coletinho. Esse coletinho você faz por quanto? Esse R$19,00. 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 R$100,00 a vista. E aqui, quanto que você faz? R$30,00? R$30,00. R$30,00. Também parcela. Ou 10,19. Quer? É? Então vem buscar. Vem buscar com ela. Tá? Vamos andar mais um pouco. Vem cá, vem cá. Vamos ver o que dá tempo de eu mostrar, porque o tempo é corrido. Mamãe que usa gravata. Tem aqui. Não, faz o seguinte. A mamãe vem comprar, dá um presente pra mamãe e compra um presente pro papai também. Eu vou mandar mais um pouquinho. Ah, aqui, ó. Óculos. Óculos de sol. Eles têm vários modelos. A linha Celebrities aqui é a partir de R$70,00. Esse daqui, ó. Ray-Ban, R$70,00, tá? Vem cá. Esse aqui é direto da fábrica, ó. Jaqueta feminina bordada, flopada, R$19,50, tá? R$19,50. Vem cá. Artigos eletrônicos. Videogames, compre hoje e pague em até 120 dias. Nossa! E aqui você encontra perfumes, encontra presentes, ó. Aqui tem porta-joias italianos e tal. Perfumes, tudo bom? Tudo legal? Um Giorgio Beverly Hills. Como esse eu pago quanto? R$14,45? R$14,45. Bom, né? Engata uma marcha ré, então. Ó, então eu vou repetir o endereço, tá? Bela Center Shop, Bela Sintra, esquina com a Paulista. Paulista, é número 20408. Qual que é o telefone aqui? 231-1283. Ó, tem até um brechó aqui. Talvez. A partir de 19h09. Nossa, muito bom. Venha conferir, aberto de domingo a domingo, mais uma opção para o Dia das Mães, tá? Vou repetir o endereço. Bela Center Shop, Avenida Paulista. 2408. Esquina com a Bela Sintra. Com a Bela Sintra. Não tem como errar. Fala, pessoal, venha. Venha, venha. Não veca, não veca.